Bem feito pra ele, bem feito, bem feito! Bem feito! Bem feito pra ele! Ai, gente, eu amo a Márcia Fu. Eu achei que isso ia começar de outra forma. Caso tu acaso, bem marcado em cartas de tarô. Achei que isso ia começar de outra forma. Que forma? Eu vou hablar mesmo. É, eu vou continuar hablando, eu vou hablar mesmo. Comigo não tem essa, eu vou hablar mesmo. Ela tá desesperada, desorientada. Gente, olha, começando aqui, falando pra vocês, tá? Que a gente prometeu não falar mais da Fazenda. A Record botou no nosso cu. Mas a gente não resistiu aos memes da Márcia Fu. E vocês pediram muito também. Você é muito levada! Então está aqui, ó, os motivos pelo qual a Márcia Fu é o maior meme dessa Fazenda. É porque assistindo ou não a Fazenda, os memes da Márcia Fu estão chegando na gente, entendeu? A gente não tá acompanhando as dinâmicas. Tanto que tem gente que não gosta dela pelo jogo dela lá dentro. Da Fazenda lá então, né. Importante. A gente não tá de lado nenhum, a gente não sabe de nada. Eu não quero nem saber, porque a Márcia, gente, tá gerando tanto meme que ela tá fazendo uma coisa que só aconteceu lá com Stranger Things. Com a música da Kate Bush, sabe? Sabe o Running up the hill… Running up the hill… Fez o que o Stranger Things fez, que é trazer de volta a música Escrito nas Estrelas, da TT Espíndola. Ou seja, essa música Escrito nas Estrelas seria a música que a Márcia Fu colocaria no ouvido pra fugir do Vec, né. Exatamente. É uma ligação, tá? É uma ligação. Carde do acaso, vem marcada em carta de tarô. Oh, oh! Gente, a Márcia Fu está alcançando aí o grande patamar de se tornar um meme consolidado. Sim, acho que ela já é, na verdade, tá? Então, estamos trazendo esse vídeo pra comprovar, na verdade, né, um sucesso. Comprovar pra vocês, e bem feito pra ele! Bem feito. Meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas. Estava assim. Estava assim. Eu sou rica! Inclusive, eu acho que ela tem uma coisa que pra mim se assemelha com a Gretchen. Que ela tem muitos memes que a gente se identifica com a situação seja ela tirada de contexto ou não, sabe? Porque tem esses aqui com as frases que a gente falou mas também tem aqueles que são estáticos. As expressões faciais, né. Eu tô falando exatamente do Du Pavão. Então daqui a pouco a gente vai entrar no Du Pavão. Olha, você que não conhece a Márcia Fu ela é uma ex-jogadora de vôlei, ela tem 54 anos, tá? E ela foi muito conhecida lá nos anos 90, tá? Ela ficou entre as dez melhores jogadoras de vôlei do mundo. Ou seja, se você não conhece, gente ela foi muito importante pro esporte nessa época, tá? Chique, chique. Muito importante. Depois que ela deixou o esporte, isso em 2001, gente ela acabou se dedicando aí à política, tá? E atuou como secretária dos esportes entre 2007 e 2013 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela sempre foi envolta do rolê do esporte. Do esporte. E na Fazenda sempre tem as classificações, né. Tem as paniquetes, tem as missis, os cantores sertanejos. E tem também os atletas. Eu não esperava que eles fossem colocar uma atleta de mais de 50 anos. Isso eu achei muito legal. É, às vezes eles botam também homens atletas, né. Gostei que a Márcia foi uma mulher atleta com essa experiência toda, né. E o vôlei já é um esporte que é bem assim… Que você, né… No vocadeiro. A teta na mesa, você grita… Imagina a Márcia… Agora eu tenho vontade de assistir todos os jogos antigos da Márcia Fu. Então, o povo que assistia na época tá falando que ela sempre foi assim, entendeu? Ai, você imagina, gente. Que assistia o jogo e tal. Naquela época não tinha memes, né. Não tinha memes. Então a gente pode resgatar. O povo brasileiro sofreu em casa pedindo… Ai, meu Deus, ganha logo, desgraçada! Ó, a Márcia, gente, ela chegou aí praticamente no top 10 da edição. Muitos apontam ela como uma possível vencedora. Como o Fih disse, a gente não sabe quem que é o certo e quem que é o errado da Fazenda. A gente não sabe se ela tá certa. Dizem que ela é meio traíra também. O povo fala, o povo fala. Que ela é abladeira. Mas a gente não tem certeza, tá? Eu acho que ela pode ficar em segundo lugar e a Jaquim primeiro. Gente, o que importa é que tá gerando meme, entendeu? É isso que importa. Quanto mais tempo a Márcia Fu ficar lá dentro mais ela vai gerar, porque ela não para de gerar. Aqui tem uma foto da diva sorridente, que eu acho muito bapho. Que é, que ela tá meio descabelada, já assim, sabe? Eu acho que ela tem o sorriso da RuPaul, que você pega. Gente, se você pôr uma… Saulo, bota uma make nela aí nessa foto. Foi uma careca. É uma coisa meio RuPaul, né. Ela tem uma vibe RuPaul. Gente, imagina a Márcia Fu… Enfim, tá? Vamos ver um pouco da Márcia Fu, um pouco… Milésimos de fração de segundos. Ela na abertura do programa. Porque, ó, pra você ver, quando a pessoa é entreguenta… De memes… Até lá, lá no comecinho… Em poucos segundos, a pessoa já se mostra. É, ali, eu acho que na abertura já tinha um potencial de meme que não reparamos antes, tá? Vamos ver. Eu vou pôr grande. Ó, a Queen está com uma roupinha meio Inês Brasil. Vem de Bob's. Um jans, shortinho jans, e uma blusinha cropped, tá? E uma pulseirinha, né. Uma pulseirinha. Vamos lá. É só isso, gente! Você percebeu, mas ela dá um beijo com o nariz. O beijo sai do nariz dela. É porque tem o beijinho de esquimão, assim… Então é um beijo de boca e de nariz, tá? Pega aqui tudo e vai, ó lá, ó. É que a mão dela é grande, né. Jogadora de vôlei. Jogadora de vôlei. Imagina tomar um tapão da Márcia Fu, gente. Gente, olha… Porque às vezes quando ela começa bem feita… Só falta ela virar um tapa, né. Não, mas ela só habla, tá? É, ela é habla mesmo, tá? Um dos vídeos que viralizou, assim, de imediato quando ela entrou no programa… Assim como a Manu Gavassi deixou aquele monte de vídeos gravados, né. Um monte de gente que vai pra reality também deixa. Só que na minha opinião, a Márcia Fu é a que mais se aproxima do método Manu Gavassi. Eu acho que no caso… É, eu acho que sim e não. Porque eu acho que a Márcia, ela é muito… A Manu, ela tem o roteiro ali, você vê que ela é atriz, entendeu? Eu acho que a Márcia, ela já improvisa um pouco mais. Ela é naturalmente assim, entendeu? Ela não tá forçando. Esse aqui, gente, é quando ela perdeu uma prova. Acho que foi a primeira prova que ela perdeu foi o primeiro que viralizou. Sim, sim. Esse aqui você já se identificou com ela logo quando ele saiu, né. Esse eu me identifico, gente. Porque assim, eu acho a minha cara. Se eu fosse pra um reality, eu deixaria um vídeo gravado assim, tá? Começando pelo look da Queen, né. O look dela, gente, parece um look do The Sims, eu acho. Parece que foi montado ali a toa. Parece que ela tá… Inclusive, se você colocar aquele blumbop aqui na cabeça dela parece que ela tá na estação de montar o look do The Sims, tá? Sim, sim. Uma botinha alta, umas com cinturão de fazenda. Que é pra dar, né, um arremate. E eu gosto dessa gola prepúcio. Que dá pra você se esconder, né. Ela se esconde assim, tá? Eu só acho que não deveria ter os pis do palavrão. Ela deveria ter deixado os palavrão. Também acho. Mas a Queen pensou no público, o filho dela… No público infantil, o público infantil. E aqui, gente, o que acontece? Ela bate no chapéu, pá! Ela bate no chapéu. Porque como ela não foi fazendeira… Ah, porque ela não foi fazendeira. Pá, ela bate no chapéu. Mas eu vou continuar tentando, pá! E eu queria saber se aqui… Esse chapéu… Olha o chapéu! Gente, tacaram o chapéu mesmo, em câmera lenta. E ela, você viu que ela bate assim, num alvo. É, porque ela já prova que ela é uma boa jogadora de vôlei também, sabe? É, querida. Mas eu vou continuar tentando! Porra! Gente, claramente eu quando perco alguma coisa. Eu só fico que eu não me importo, mas eu me importo. No fim, todo mundo se importa, não é? Aí ela deixou mais um aqui, um vídeo que Márcia deixou para em caso de brigas no programa. E teve, né. Que teve muitas. E teve, sempre teve. Todo dia acho que ela teve que postar esse, porque ela brigou todo dia. Aqui, eu gosto que a Queen já deixou um outro lookinho. É um outro lookinho mais confio, mais confio. Fez uma chinelinha… É, uma leggingzinha. Uma leggingzinha. Importante. Fizeram barraco comigo, não gostei. Vai ter troco, beleza? Vai ter troco! E vai ter troco! E ela já deu o recado aqui. Eu gosto que a Márcia, ela é muito assim, de gesticular. Sim, ela tem uma vibe também da Alissa do Corrida das Blogueiras. Ano 5. Ai, a bladeira! Fazendo uma publi do nosso, a Alissa aqui. Gente, assistam aí Corrida das Blogueiras. Mas a gente tá em praticamente reta final, toda terça às sete da noite. Tem episódio toda quinta, o Lounge das Blogueiras. Você acha que não tem energia? Até prefiro! Eu até prefiro, como diz a Alissa, tá? Márcia diz que vai continuar hablando após sobreviver a uma roça. Esse aqui, eu acho que foi o meme que… Um dos que mais estourou dela, né. Esse é um dos que mais estourou, tá? E esse aqui, eu não lembro da Fazenda do ano passado, como que foi. Mas essa Fazenda, os roçados ficam de frente pra Adriana Galisteu. Adriana, né. Adriana Galisteu. Então é bem na frente da Adriana. Ela tá falando pra Adriana isso aqui. Eles estão ali em frente. Ela tá prometendo, tá? Aqui, eu acho que ela já se livrou da roça, é. E aí, como ela… Não, o público me salvou. Então eu vou fazer uma promessa, né. Óbvio, é preciso. Vamos continuar ablando, tá? Me gritei essa, vou falar mesmo. Um beijo, gente! Amigo não tem essa. Amigo não tem essa, vou ablar mesmo. Vou continuar ablando, tá? Amigo não tem essa. Hablando, abli, vou ablar, é o verbo ablar, né. E olhando lá pro pessoal, assim, volta. Nossa, e ela tá prometendo pra todos. É. Amigo não tem essa, vou ablar mesmo. Um beijo, gente, obrigado. Aquela tia que não para de falar, saindo da câmera, ele tá falando, né. E tá falando a coisa. Aqui, a gente não tem a cena completa. Mas antes disso, ela abraça a Adriana Galisteu. É um carnaval. É um caos, é um caos. Ai, você é uma mulher guerreira. Olha… Ó, gente, a Marzia voou… Eu vou continuar ablando. E eu vou ablar mesmo. É que nunca se sabe quando você vai ser eliminado, entendeu? Então você tem que continuar ablando. Você tem que continuar entregando, eu acho. Eu acho, você vê que ela usa cada segundo da câmera a favor dela, Gwen. Exatamente, isso que foi esperta. Após ser acusada de dar em cima de Radamés, Márcia pergunta se ele é um homem ou um rato e que não deu em cima dele, como uma leviana qualquer. Olha… Esse discurso dela é muito bom. Eu já vi ela… Um homem ou um rato, parece uma coisa do Charles. É, então. Não consigo entender porque ela… Não sei de onde que levou isso, assim. O que levou a isso, sabe? Vanta, vem cá. Eu fiquei preocupado. Você vem cá, você… Ela pegou na mão dele, você vai me ouvir sim. No meio da roda. No meio da roda. Beleza, vamos conversar nos dois? Vamos lá. Ela tem você, cara. Isso é uma coisa muito grave, aqui dentro a gente é casado. Olha… Você é um homem ou você é um rato? Não, não. Você é um homem ou você é um rato? Por que ela pergunta isso, gente? Sabe que é porque ele acusou ela? Acho que é porque talvez ele devia ter vindo falar com ela, entendeu? Talvez seja isso, não sei. Você é um homem ou você é um rato? Não, não. Você olha bem pra mim. Olha bem pra mim. Olha bem pra mim. Nossa, gente, ela tá nervosa. Olha a cara dela de nervosa. Você não vai ficar preocupado com f**** nenhuma. Que nada aconteceu comigo. Você nunca, nunca… Você sabia disso? Você é um homem pra c******. E nós dois? Você é meu irmão? Você, você, você olha pra mim. Para de… Eu acho que como ele foi acusado de dar em cima dela ela tá tranquilizando ele de que ele não deu. É ele que foi acusado de dar em cima dela? É, eu acho que ele foi acusado… Ou é ela. Não é o contrário? Não é o contrário. Ah, é. Ela que foi acusada, foi. É, ela que foi acusada. Bobeira. E eu também. Eu só quero te fazer uma pergunta. Algum dia, Radamessa, algum dia… Quero que você fale pra todo mundo escutar. Eu dei de cima de você, como se eu fosse uma Leviana qualquer. E ela quase chorando. Ela quase chorando, gente. Ou você comigo? Isso que importa. Ai, ele é do nada, ele é do nada. Eu converso de jogo com você? Comigo? E ela bebeu na aguinha dela, já. Foi bebeada. Eu gosto, gente, que assim, ela sabia que ali tinha muita gente mas ela quis ter uma conversa particular porque a câmera também ficaria mais focada nele. Mas também, obviamente, deixando claro para o público. Para o público. A questão é que o público… Ah, não tá nem aí pro povo. Exatamente, tá certo. Mais tarde, Márcia diz para a esposa de Radamess fora do reality que ele não é pervertido. Ah, então ela deu uma explicação pra esposa também. Que ela ficou com essa preocupação, né. Ela ficou com isso na cabeça. Eu falei pra Carol, e falo ainda agora. Nunca teve nada, Carol. O seu marido, ele não é nem um pouco pervertido. Ele é uma pessoa do bem pra caramba. Infelizmente, se juntou com merda. E ele vai ver que ele se juntou. Você sabe por quê que ele vai ver? Porque eu tenho certeza do que eu tô falando, rapaz. Se eu não tivesse, eu não estaria gritando, entendeu? Me separamos, Carol, sim! Ou seja, a certeza que é verdade é o grito. Se eu não tivesse, eu não estaria gritando. Eu tô gritando! Gente, é por essas hipotas que o Boninho, ele perde umas personalidades… E você imagina a Marcia Fu no Big Brother? Eu também acho. Ai, eu não vou pegar a ex-reality. Então se foda com um elenco ruim. Tá tentando mudar todas as dinâmicas, pra ver se acontece. Ele tá desesperado! Já dizia a Marcia Fu, sabe? Eu amei, ele tá. Eu amei. Gente, parece que ela tá precisando de um trabalho na faculdade. Eu amei. Quando as pessoas não riem em volta, entendeu? É, então. E o povo fica meio assustado pelo comportamento dela, né. O povo fica meio assustado. É porque ela grita pra afirmar a verdade, entendeu? Chegou a hora da desesperada! A Alicia briga com a Marcia. E ela diz que a P.O. está desesperada em falar pra ela se sentar, neném. Porque a Marcia tem um deboche também. Tem, tem. Tem um debochezinho, né. Tocadora de boa, alguém precisa. E aí, ela só não vai com a gente, porque com a gente ela não se cria. Isso. E ela olhando. E ela só olhando assim, a Marcia Fu. E a Marcia Ferneando, e ela olhando assim. Queen. Meu Deus do céu, gente! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ela tá desesperada, desorientada. Sabe por quê que ela tá desorientada? Você fala que você não tá pra Rada M.E.C. Ele sempre te defendiu! Ele sempre te defendeu! Eu não tô te perguntando nada! Senta, Alicia! Isso, eu fiz isso! Seja a mulher e defenda eles, porque você nunca foi amiga de verdade. Você é um clima agradável. Um clima muito agradável. Um clima muito agradável, gente. Bebê, senta! Senta! Senta, senta! Tem CNPJ, nem parece! Gente, é isso. Eu não sei quem tá certo, quem tá errado. Eu não sei. Eu só sei que o jeito que ela… Ah, senta, nenê! Ela tá desesperada, desorientada. Vai te falar? Vem, vem, vem. Não, só vai te avisar. Você não vai ficar aguentando. O seu truque não tá colado, uai! Não tá colado, não vai! Uai! Gente, eu tô falando, sabe que eu vou te ensinar a jogar. Você não sabe. E ela sabe jogar, a cara é… Pum! Como que chama isso aqui? É o… Saque é o assim. Esse aqui tem um nome, isso aqui. Tem… Não lembro. Tem um nome, isso aqui, gente. Gol. Gol com a Mões. Deixa eu falar uma coisa, gente. É isso, a expressão corporal, entendeu? É, ela tem tudo. Toda uma expressão corporal, tá? Todo, tudo, realmente. Nesse dia que ela voltou pra sede, acho que depois de… Não sei se foi um jogo, sei lá, que ela grita o chicote vai comer. Eu tava… Acho que a gente tava assistindo esse dia. Você lembra que ela volta, assim, em silêncio… Ah, assim… Ela entra e ela começa a já hablar, né. A Queen já habla. Vamos ver. Prometeu que ia amar. Prometeu. É isso que se espera. Ela com a roupinha da Mônica, gente. Ela tá muito live action. Live action da Mônica aqui, tá? E o Pavão ali, ó. É, ela tava falando de uma amizade. Já estava falando de uma amizade entre ela e o Pavão. Olha ela com o chicote na mão. Ela tá com o chicote na mão! O chicote! E ela já viu o chicote! Seja lá quem fosse abrir, ela já ia fazer bem. E o Cesar Black, ele não se dá bem com ela. Então você vê que ele odiou que ela voltou aqui, ó. Ele não gostou pra ter que enrolar. O chicote! O chicote! Olha ela batendo no chão. Queen, gente. Queen. Você vê que ela é muito fã da Madonna. Quando a Madonna tem uma abertura de turnê com fashions, pá, com chicote. A Girly Show também ia dar com chicote, né. Então, ela tem essa refe. E a Marcia, vocês sabem, é fã da Madonna. Logo mais veremos aqui cenas que nós, como fãs da Madonna… Nos identificamos. Gente, olha, quando ela abre, ela já dá uma… Olha! Que vrum! Pá! Uá! O chicote! O chicote! E pá no chão agora, ó. Pá! O chicote! Vai comendo, toma… Olha, a gritaria, uma gritaria. Eu amo! Marcia se olhando no espelho e chamando a si mesma de levada. Ai, vocês compartilharam muito isso. Gente, isso me lembra muito, assim, cenas de novelas mexicanas onde a vilã olha pro espelho… A Nazaré, né. A Nazaré, gostosa. Gostosa, gostosa. Gostosa, o ajuda. Então a Marcia, ela tem isso, de se conversar com si mesma. Gosto! Dentro da Fazenda, a única certeza que você pode ter é que você pode contar consigo mesma. Também, isso é verdade. A Queen já ensinou isso. E às vezes é melhor falar sozinho do que falar com os outros também. É, do que falar com os outros. Ó, ela tava animadinha, assim… A gente já tava louquinha, gente. Ela acordou louquinha, animadinha. Olha com os bobs. Você é muito levada! Levada! Você é muito levada! Quem que você é? É isso que você é. Ela me lembrou, gente, aqui, aquele meme daquela menininha vermelha. De um chuchinho vermelho com o peitão, o bundão. Ai, sim, da Fazenda Maluca! É o que ela mesma fala, e ela ri de si mesma. Ela ri de si mesma, Queen. Olha agora. Fazendo o Baby Herd. Se levada, me levada. Velho levada, você é muito levada. Vou fazer um xixi. E foi pega. Aí ela foi pega. Quando ela é pega, ela já… Ela tem a Márcia, ela tem esse grande talento de se virar na hora que a pega. É, é. Que é pra poucos, tá? Só que eu já vou passar uma vergonha. Mas ela não, ela não se deixa passar essa vergonha. Não, ela não se deixa. Eu amei, tá? É o monólogo da Márcia. Eu pagaria pra assistir o monólogo da Márcia. Super! Porque eu tô falando isso no palco, sabe? Super. Pra ser humilhado por ela, eu pagaria. Márcia dizendo bem feito pra ele. Essa cena, gente, o que acontece? Eu não assistia ao vivo, tá? Mas dizem que o pessoal tava na dispensa. E aí, estavam conversando alguma coisa. E ela tava ouvindo atrás da porta. É, era isso. E aí, quando… Não sei se a Raquel Shirazade abre a porta… É isso que a gente falou sobre o disfarçar. E ela foi pega. E aí, ela foi pega, mas ela não simbolizou que foi pega, entendeu? Só que aí ela entra, ela fala uma coisa… Ninguém entende o que ela fala. Ela começa a falar, tipo, várias coisas jogadas. Acho que é pra disfarçar que tava ouvindo, né. A gente só vai saber quando ela sair, né. É, então, vamos ver aqui, ó. É a Raquel mesmo que abre, ó. O vídeo não tá em tão boa qualidade, mas dá pra gente ouvir. Aqui é quando a Raquel já abre a porta, ó. É, que ela já abriu a porta. A Raquel já abriu a porta. E aí, ela foi flagrada, ela… É. E ela tá trepada na porta, de um jeito que você tava ouvindo, né. Claramente, ela estava presa na porta. A Raquel jogando na cara do chefe, na casa da casinha. Ele e o Black foram nela, tem um batinho que ela botar. Pra pressionar, ela botar não sei em quem. Pra eu puxar, não sei em das quantas. Jogando na cara dele, chama de falso, na frente do André. Bem feito! Bem feito pra eles! Eu não entendo nada! Gente, não sei o que é lá da casinha. Que o José da Black vai falar na cara dele… Chamou que não chamou pra combinar. Chamou que não combinar. E eu vou falar na cara dele, que bem feito pra… Bem feito! E eu amo que elas não perceberam que ela tava… Porque a Raquel já sai e segue o Cicinho. É, elas não perceberam. Gente, a Queen tem uma habilidade. Ela tem uma habilidade, tem. Márcia ignorando o peô, gritando com ela enquanto procura remédio de dipirona. Ah, essa dipirona… Eu vi, gente, na farofa da GQ com a dipirona. Cadê minha dipirona, assim, com a fantasia? Cadê minha dipirona? Nossa, ela girou muita coisa, então mesmo. Gente, ela girou muita coisa. Ela é a Jojo dessa edição, em termos de memes, assim, sabe? Ali, uma caixa enorme de remédio. Enorme a caixa. Como que ela vai encontrar a dipirona dela nessa caixa também, gente? É difícil. E de novo essa aqui, brigando com ela. Acho que ela tem uma rixa. A desesperada desorientada. Tô sentindo que ela tem rixas. Cadê minha dipirona? 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 Você é podre? Você é podre! Gente, ela nem se importou. Você é podre, você é podre! Gente, por que ela é podre? Eu queria muito saber a história, assim. É, eu também não sei o que rolou, não sei. Prefiro não saber, às vezes, entendeu? Ah, eu prefiro não saber também. Eu tô feliz em tudo isso mesmo, então prefiro não saber. Marcia cochilando durante conversa em grupo. Ai, quem nunca, né, gente? Eu digo que a Queen tem memes que nos representam. Sim, procurando remédio, dando música velha pro país, sabe? Cochilando… Falando com o espelho, você é levada. Eu já amei. Já amei, puxei leio. Depois de quase dois meses do que aconteceu… É só isso, só. E ela dá uma piscadinha, ela acorda, ela desperta… Assim como a Juju também dormiu, né, Jacra. A Juju dormiu numa entrevista, então divas dormem… Divas dormem durante dois meses. É que elas sempre estão entregando, então elas sempre estão cansadas, né. De um ano atrás, como é que foi o seu carnaval do ano passado comparado com o carnaval desse ano? Dormiu, Jojo? Me conta um pouco como é que mudou tudo… Olha, eu me perdi. Mas a Queen também admite que é humilde ao mesmo tempo. Tem assim como a Juju também. É, é. Humildade? Nem se fala, transparece no meu rosto. Já dizia a Jojo, né. Humildade não preciso nem falar, porque transparece no meu rosto. Eu sou muito humilde. Eu sou muito humilde. Eu sou muito humilde. Só isso, e arrumando a blusinha. Gente, eu amo esses memes que é tudo pixelado a cara dela. Parece um Monet. Eu amo! É tudo abstrato. Quanto mais ciquelado, eu acho mais engraçado. Sim, sim. Porque como a gente já conhece a cara dela, não precisa mais ver. Não, não precisa. Sabe? Marcia faz caras e bocas após se decepcionar com o peão. Ela também tem as decepções dela. Ai, é o Radamés que ela se decepciona? É, acho que ela tem uma… Ela deve ser próxima do Radamés. Porque todos os rolês estão ali no meio. Tudo é sobre o Radamés também. Acho que ela tá decepcionada com ele, a Queen. Você não sabe se ela quer rir, se ela quer chorar. Ah, Marcia, não faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não. Não faça isso. Ai, aqui ela ficou com peso, assim, né. Ela ficou, ela ficou chache. Porque ele também é do esporte, então acho que tem essa aliança do esporte. Aham, aham. Vem ali de lugares, entendeu? Ela ficou chache, coitada. Ó, tem uma cena aqui da Marcia chorando sem lágrimas. Ai… Ai, gente, ué. O que que tem? Tantos realities aí, o povo chora sem lágrimas e vocês caem, na do povo. Exatamente. Na da Marcia, vocês não vão cair. O que que tem? Tem que fazer um draminha também. Tem que fazer. Nossa, ela tá chorando muito, ó. Ela caiu um draminha mesmo. Relaxa, relaxa, não botei pia, não. Fica tranquilo. Eu sou você. Não chora, não chora. Não disse que eu não quero. Relaxa, eu não falei nada de falsidade, não. Relaxa, eu não botei pia. Gente, não saiu uma lágrima aí. Você quer dizer que as vezes caiu umazinha. Ela tá seca. Será que ela tá seca? Como diz o ex-Brasil. My tears dry on their own. Já dizia em Money House, que as lágrimas secaram, entendeu? De tanto que ela chorou. É, então… Márcia dizendo que podem mandar ela pra Roça, que ela irá voltar. Acho que ela já tá confiante demais, sabe? Ela já está confi, já está confi. Ela já sentiu. Até porque se ela voltar… Tem que estar confiante, né? Vou sair… Ela vai ablar, ela vai corsoar, ablando. Eu vou voltar pra Roça, não tem que ir pra fofar. Eu vou voltar, gata. Não importa, esse é o jogo. Se você voltar, amém. Eu jogo, sou assim. Amém, tô torcendo pra mim que… Eu adoro quando ela aponta, assim. Eu vou voltar, eu adoro quando ela aponta. A coisa de aponteira é um look que tá meio disco, o dela. É, disco de um decote aqui, né. Aquela manga bufante, assim, né. Em briga, Márcia disse que peões vão ter que aturar ela, né. E estão aturando até agora, gente. Estão tendo que aturar mesmo. Estão tendo que aturar até agora, porque a gente não quer perder esse meme. Eu tô aqui, bem feito que eu tô aqui. Vai ter que me aturar, galera. Que eu falo mesmo! Bem feito que vai ter que me aturar, entendeu? Bem feito que eu tô aqui. Bem feito que eu tô aqui. Eu gosto quando fala assim também, ó. Eu também gosto. Melhor do mundo! A Blogueirinha também tem essa energia. É, eu amo. Eu tô aqui, bem feito que eu tô aqui. Bem feito que eu tô aqui. Eu nunca tinha ouvido alguém falar bem feito que eu tô aqui. Bem feito que eu tô aqui. Mas é sobre isso, né? É sobre isso, gente. Você sabe que tem ferniz aos outros e pode falar isso. E todo mundo já cansado da gritaria, gente. É, é cansadinho. Todo mundo já desgosto. Tem que me aturar, galera! Eu vou te aturar! Que eu falo mesmo! E eu falo mesmo! Olha, ninguém pode falar que ela não fala, gente. Não. Ela fala mesmo, tá? Aí tem uma briga dela com o Cesar Black aqui. Chamando ele de comédia. Chique. O Cesar Black não precisava ter passado por essa fazenda, né, gente. Lá no BBB, ele também não se deu tão bem. Pra quê, amigo? Pra quê? Passar essas vergonhas aqui. Ficar de peruca, tava de biquíni… Ai, pra quê, sabe? Ai, amigo, não. E o Anka briga ele de costa pra ela ir brigando atrás. Vai brigar mesmo? É o espirito obsessor atrás. É. Ele é fômico. Ele é fômico. Agora tenta… Agora tenta jogar com o pessoal do Cor do Sol… Ele é uma média! Esperar… Ele é um comédia, amigo! A Márcia também tem uma energia de Silvete Motila. Isso que eu ia falar. São vários personagens da parte dele. Gente, Silvete Motila, RuPaul… Aquela tá precisando da RuPaul, sem maquiagem. É, a RuPaul. A RuPaul deve ter essa energia. Nos bastidores também faz drag, na entrega. Eu acho, eu vou ablar mesmo. Vai ter que me aturar! Eu vou ablar mesmo! Agora tenta jogar com o pessoal… Ele é cómico. E ela rindo lá atrás. Eu gosto que ela… E ela ofende com os nomes muito assim… Ele é cómico, ela não usa ofensos pesados, entendeu? Cor do Sol e comédia. Ele é um comédia! Ai, eu tenho muita raiva quando eu tô brigando com alguém e a pessoa tá rindo. Eu acho que ele deve ter ficado com muita raiva dela. Todo mundo brinca. Você tá discutindo, a pessoa tá rindo. É que a Queen sabe provocar também. É, então… Você tem que desestabilizar os outros, entendeu? Na competição. Você viu isso aqui que ela interrompe ele? E mais interrompe o Peão, que não está nem falando. Isso é maravilhoso! Né, quando eu te pego pra conversar, sim. Deixa eu acabar de falar, você já falou, né? Não, não tô falando. Ah, então tá. Não, você tá com o olho assim, eu achei meio estranho. E o que que acontece? Não, assim. Ele nem ia falar nada! Quando eu te pego pra conversar… O que o olhar a gente diz muito, às vezes, né. E parece que ela tá na Praça É Nossa… Parece, é. Essa cerquinha. É verdade! Deixa eu falar, deixa eu falar. Calma, eu não tô falando nada. Ela se antecipou, poxa! Ela se antecipou, ela é… A Queen é meio precipitada, às vezes, né. Márcia fala vaca com efeito dramático. Aqui já é a internet interferindo com efeitos, não sei. Será que é isso? Será que a produção colocou? É a edição do programa, que eles botam aqueles… Antes dela cantar Escrito nas Estrelas, tem ela cantando outra música. Ela é cantora, tá? Eu quero a Marcia no Masked Singer, agora. Gente, sem março! É o mínimo! É o mínimo! Boninho! E aí, quando começar a cantar Escrito nas Estrelas, a gente vai saber que é ela. A Marcia vai saber que é a Queen. Tem que deixar pra última apresentação. É, tem que ser a última. E ela tá muito diva! Ela sempre faz esse dedinho quando ela cansa. Eu amo! É o dedinho do vocal, né. É o dedinho dos vocais dela. Gente, aqui, ó, tá maravilhosa. Essa foto vai pra Thumb. Ela tá muito diva, né, essa com o oclão. Sabe quando a diva… Olha! Ai, gente, é que eu me empolgo. Olha, me batendo na minha orelha. Sabe quando a diva tá ensaiando? Sim! Que ela vai pro palco… Ela faz o aquecimento ali. O aquecimento. Nos bastidores, sempre tem uma cena da diva assim. De óclean, de óclean. Sem a make, despenteada. Aham. Gente, como é gente, né? Doeu, ô se doeu, doeu, ô se doeu… Ai, chique. Vocais. Vocais, vocais da Queen. Mas pra mim, nada… Não é o último ainda, tá? Pra mim, nada supera a Marcia cantando o escrito nas Estrelas de TT e Espíndola. Um grande clássico aí das antigas. Dos karaokês, né. Muitos jovens talvez não conheciam essa música, né. A gente conhece muito, porque além do sucesso da música tem um filme da Mônica que tem a TT e Espíndola cantando junto com a Mônica. Mas acho que ela não canta essa música no filme da Mônica. Ela canta outras músicas. Ela canta outras músicas. Mas a gente conhece a TT por causa do filme. Mas eu cresci ouvindo a TT e Espíndola porque meu pai tinha os discos de vinil da TT e Espíndola. E sempre tem um homem hétero no churrasco que canta a TT e Espíndola fazendo a voz fina do escrito nas estrelas. Porque ela tem uma voz muito única, a TT e Espíndola, né. Pra mim, foi um som. Só que a Márcia, ela fez nos vocais dela. É, ela fez uma versão… Já a versão Márcia foi, entendeu? Isso que deu a personalidade pra Queen, tá? E aqui o clima tá de amizade, né, até ela. Tá tendo uma roda de… de conversa, né. E eu amo que… É um tapete meio natalino, assim. Tá uma coisa meio natal, assim, né. Tá uma coisa meio natal, ao mesmo tempo. Agora! Agora! Agora, hein? Agora! Ela preparou todo mundo pra… Agora! Agora! Caso não há caso, vem uma casa em casa de tarô… Oh, oh! Oh, oh! Meu amor! E esse amor tá escrito nas estrelas… Tem mais, hein? Ai! Que surpresa, ele não te abençoe! O fogão tá cascando! Será que lá dentro eles já enxergam ela como um meme, assim? Será que enxergam? Será que ninguém pescou, gente? Às vezes é melhor não enxergar como, eu acho. Eu também acho. Pra deixar seguir naturalmente o flow. E aí, o povo tá, né… Interagindo, dando risada. Todo mundo tá feliz, se divertindo, né. Mas o Black é o arqui-inimigo dela, atualmente, no jogo, né. A cara dele. Não gostou. E ela grita… E parece que ela tá fazendo de propósito, né. Tá, tá fazendo de propósito. Aumenta a entonação. A menina do lado dela, ali, depressiva. Chateada. Ele nos preparou! Oh, oh! Meu amor, meu amor, meu amor estava escrito nas estrelas. Estava assim… E a mão, assim, pra todo lado. Vou ver agora. Você me deu atenção… Ela sabe toda a letra, Cui. Ai, eu amo! Eu não sabia que ela queria tudo. E ela continuou, eu também não sabia. Você me deu atenção… E tomou conta de mim… Olha, Cui! Pois vinha a minha intenção… De prosseguir sempre a ti… Amiga. Mas sem você, meu tesão… Eu sei o que eu vou ser… Sua parceira, seu beijo… Ai, ela rindo. Olha o coraçãozinho, isso que eu ia ser. Dan, dan, dan. Caso voa, vem a casa em casa em casa em casa em casa. Gente, foi o acústico dela. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. Estava assim… Ela tá muito natalina mesmo, a Cui. Falhou um pouco o gogó, ela mesma riu. Falhou, gente. Ela mesma riu. Gente, você acha que a Adele nunca falhou os vocais? Falha, falha. Falha, irmã? Ah, olha lá. Cidre do destino fez! Me preparou! Pra mim, gente, tem outros que vão vir agora. Mas pra mim, esse é o melhor meme da Marcia Fu. Pra vocês terem uma ideia, foi tão viral esse meme da Marcia Fu que a canção da TT Espíndola, gente, acabou viralizando no Spotify, tá? Deve também estar viralizada no Chiclatoklers também, hein. Ela também foi cantar lá no Oceano Hulk, que eu vi, né. A TT Espíndola, no caso. Não há a Marcia Fu. E no Instagram, ela comentou também, ó. Agradeceu aos compositores e sugeriu. Convido a todos a ouvirem minha discografia nas plataformas digitais. Vou adorar! Eu amo a TT Espíndola, gente. Pra mim, ela é uma de divas das antigas que eu amo. Lendária, lendária, lendária. A Lauana Prado regravou a música, né, uma outra cantora. Também celebrou a cantoria da Marcia Fu. Porque muita gente se associou com a Lauana Prado quando não conhecia a TT Espíndola. As duas músicas, inclusive, subiram no Chartres, né. Em um show à Lauana Prado, ela dedicou o hit à ex-atleta Marcia Fu. E aí, por um caso do acaso… A nossa querida Marcia Fu cantou lá dentro da fazenda. E dá um sucesso absoluto! E agora, ela nem sabe que a gente tá fazendo isso aqui. Vai ser, eu vou dedicar essa música pra ela. E pra todo mundo cantar comigo. Vamos comigo assim? A minha torcida é dela, se bora mais comer assim, ó, véi! Gente, ela não deve ter nem noção de tudo isso, sabe? Não! Quando ela sair, ela vai ficar chocada. Vai ficar chocada. Caso do acaso… Tem ela cantando também Palavras ao Vento, da Cassie Aé. Ah, é um clássico. Essa música exige também um… Olha, ela tá usando o cabelo da vassoura. Ela tá com o microfone dessa vez, é a cuirinha. Essa música exige… E arrumando o cabelinho. Nossa, porque eles estão bêbados aqui, né. Palavras, apenas… Palavras, apenas, palavras… Palavras, dá-lhe um tapa. Ao vento, ao vento, ao vento. Ai, a Queen, né. A Queen, Queen, Queen. Marcia pedindo uma dona em festa! Aqui, a gente se identificou. Aí, ela ganhou o meu respeito. É, gente. Porque tem lá o… Tem o pedido da Márcia, né, que ela fica pedindo… Toca uma Madonna, poxa! Porque essas festas da Fazenda, a gente… Dependendo da festa, é só a música chata que toca. Isso, ainda mais as antigas da Madonna. Difícil, entendeu? E aí, todo mundo… Gente, é o Diva Depressão na farofa da GQ. É o Diva Depressão pedindo qualquer música. E a gente, nas festas da Dia Studio, é exatamente assim. Pois é. Casuto… Vamos lá, Márcia Fu pedindo Madonna. E a Queen gosta de um vermelhinho vestido em vermelho, né. Acho que a Peppa parece italiana, pelo que eu tô vendo. A Madonna é de origem italiana, não sei se vocês sabem. Pois é. Ela lembrou disso. Tem que ter essa referência, obviamente. Fui, Madonna! Fui, Blackbird! Blackbird! Madonna! Ela fala… num fotaque. No fotaque. Blackbird! Fui, Madonna! Madonna! Fui, Blackbird! Eu amo! E aí, a produção aproveitou que… Viu que gerou memes. A produção também não é besta nem nada. E foram tocar Like A Virgin pra Queen. Vamos ver ela dançando Like A Virgin, a Queen. A Madonna! A Madonna! Amo a Madonna, segura. Agora é minha vez. Não fode! Amo a Madonna, segura. Agora é minha vez. Ai, Queen! Eu vou colocar só esse trecho, que eu acho que aí não vai dar ruim, tá? E a Queen dança, gente. E ela canta tudo errado, gente. É a Queen na mesa, ou seja, eu vou dormir. É a Madonna! É a Madonna! Madonna, so I'll make you! Ai, mas ela tá ali, ó. Empolgada, empolgada. Ela sabe a letra, Queen. Amei, amei. Gente, ó… Eu amei também. Márcia… Ela tá fazendo sons distintos. Ela tá se comunicando, uma coisa alienígena, não sei. Não sei, não sei. Porque a Márcia, ela é dessa. Ela tá se refrigerando. Ela tá sempre girando a Queen. Até quando ela não tá girando, ela tá girando. O que que é? Ela é mó pequena, né? Ela tá com uma vara de condão. Salacadula, mas… O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Pessoal, cai fora! Caracatal, caracatal, caracatal… O que que é isso? Caracatal, 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 caracatal… Ah! Vamos para um dos memes que mais viralizou… Acho que esse meme, ele veio depois do escrito nas estrelas. Ou foi muito perto um do outro, né? Não sei. Acho que talvez até antes, hein. Será que foi antes? Acho que sim, hein. Não sei. Assim como a Jojo tem o lion, né, o cavalo. Que a Jojo fazia amizade com o lion, né. Sim, sim. A grande amizade. A Márcia fez amizade com o pavão, gente. Porque a gente não sabe se tem nome o pavão. Eu não sei se o pavão tem nome, geralmente os bichos são os mesmos que ficam lá. Acho que o lion tá lá até agora e tudo mais. Tem que ser o pavão-fu. O pavão-fu, gente. Esse do pavão, antes de a gente analisar aqui eu quero que você deixe o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, tá? Como eu disse, prometemos não falar de A Fazenda. Mas a Márcia praticamente nos obrigou, tá? Sim, tinha muita gente pedindo também. Não que eu queria também, né. Assim, longe de mim, eu não tava querendo, né, mas tivemos que falar. E aqui tem outros vídeos antigos da Fazenda, de outras edições caso você queira relembrar, a gente analisando brigas na época que a Record não bloqueava nossos vídeos, tá? Márcia conversando com seu amigo pavão. Vamos primeiro ver a cena que originou mesmo? De onde veio? O contexto original, né. Eu já acho maravilhoso a aula de quatro. Já, tá assim a cena. Não sei se é uma garrafa de cerveja lá, nem que é aquilo ali. Acho que é o squeeze que eles andam, acho. E o pavão parece que tá botando um ovo, gente. Ele tá de Bob's. Tá de Bob's, o pavão. Ai, eu lembro esses bichos, gente. A Marcela aqui, ela foi colhãozuda. É, ela foi, a Queen. Cadê o querido da Márcia? Cadê o meu piche picadê? Cadê o querido da Márcia? E a câmera vem, assim, num fake. Isso! Meu amor! Meu amor! E ela tocou um pouco de tecido lá, meu amor! É, ela já jogou um pouco pra conquistá-lo. Ah, meu amor! Cadê meu amor? E o pavão inerte. Ele tá… E estático. Estático. Ele tá ignorando a Márcia. Tô sentindo. E o que ele tá querendo ser conquistá-lo? Ó, deu uma atenção. Olhou, deu uma atenção. Você me deu atenção! Querido, amor de Márcia, cadê meu pavão, cadê? Gosto desse coque dela, acho que poderia fazer esse coque. Olha, eu nunca tinha visto um coque de lado. É um coque de lado. Eu já tinha visto a Xuxinha de lado. Mas o coque de lado bagunçadinho… É o coque podrinho, sabe? Podrinho, um coque podrinho. É meu amor! Ah, meu amor! Eu fico assim com os gatos aqui em casa, então não posso julgar mais. É claro… Gente, eu também não posso julgar. O homem te deita no chão, até o gato cagar na nossa cara. Bonito, mas tá… Só que agora vai chegar no frame que viralizou. É, é o take. É… Bonito, é, tá muito bonito, é… É o meu amor, da Márcia, é… Pá, é isso, gente. É isso aqui, ó. É isso aí. É isso aqui, ou um pouco antes. Gente, printaram isso. Eu não sei… A internet tem problema, não é possível. Printaram isso e fizeram a Márcia de um monte de coisa, gente. São várias versões de personagens olhando os animais, os pássaros icônicos. Ó, tem aí, Jogos Vorazes. Olha aí, a Katniss. Ela de Katniss. E tudo mal encaixado. Ai, é ótimo! Ela de up. Eu amo que tem uns que eu demorei pra entender. E aí, quando você entende, é muito engraçado. É ótimo quando você entende. Ela tá de up, Altas Aventuras, que tem a Kevin, né, que é o passarinho. É verdade, a Kevin. E é o nome do menininho, esqueci o nome dele. Não lembro também. Fênix Negra. Importante! E é o cabelo de desenho. Não é nem o cabelo do filme, sabe? É o cabelo de desenho. Ciclope e Mutano. Esse eu não conheço. Tem o pássaro, o Mutano? É que o verdinho, ele vira vários animais, né. Ah, entendi. O Mutano, ele vira também um pássaro verde. Harry Potter e a Fawkes, né, um clássico. E um casaco até aqui, assim. Papa, Legos e Coelho… Esse é maravilhoso! Cebolinha… Eu não tinha visto ainda. Esse eu não tinha visto. E o que já transformaram o pavão num coelho. O coelho, eu gostei dessa inversão aí. Não é Lady Gaga e o Oscar. Chique! Aí eles encaixaram o pássaro. Aí a Ana Maria e o Louro também, um dos meus favoritos. Olha a mãozinha da Ana aqui, gente. Parece que ela tá corcundinha. Katy Perry e o Peacock. A Ana, assim, o Peacock. Essa aqui foi inteligente. Foi uma sacada. Que mecanismo esse, hein. Que mecanismos. Como treinaram o seu dragão. Piu Piu e Fovó do Brajola. Deram uma amareladinha nele. Deram. Leôncio e o Pica-Pau. Jique Vigariste e o Pombo. Sim, precisamos. Kung Fu Panda. Olha isso! Olha, gente! O Ash e o Mo... O Avatar. Game of Thrones. Não acaba! Taylor Swift e Louro José. Ai, gente… Ai, ele de ponto da cabeça. Ela tava tentando descobrir. Ai, gente, olha… Olha, tem um monte de outros. Não, e eu acho que no momento em que vocês estão vendo esse vídeo, outras versões já foram geradas. Com certeza, com certeza. Qual que é o seu meme favorito da Márcia Fu? Comenta aqui embaixo. E também, eu acho que a gente falou de todos. Mas se faltou algum, comenta aqui também, tá bom? Comenta aqui. Tá torcendo pra Márcia? Não tá torcendo? Também comenta aqui. A gente tá torcendo por mais memes, tá? Independente. Eu li muitas pessoas no Twitter falando, gente, eu não assisto a Fazenda mas os memes da Márcia me completam no dia a dia. E eu acho que às vezes a vitória da Fazenda é uma questão disso, entendeu? Nem sempre quem vence ganhou de verdade. Ela ganhou os memes. E tá muito que bem, não tá? É isso. Você me deu atenção! Isso eu canto assim pra você, você se apaixona. Sufre. E tomou conta de mim! Você já canta assim, né? Ai… É o Edu Fu. É o Edu Fu. Ai, gente, você imagina, eu ia ser muito amigo dela. Você quer fazer uma aliança? Deixa eu falar. Pobreza pega!